Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia Gessiano trouxe uma história bem legal para vocês, que é a história da escola dos números. E lá na escola dos números, este número aqui, que número é esse? Muito bem, o número zero era a professora da turma e todos os dias ela levava os alunos dela numa fila para o refeitório e ela gostava que todos os alunos estivessem na fila olhando para frente. E ela fazia a fila do menor para o maior. E no primeiro lugar vinha o número, que número é esse? O número um, bem comportadinho, olhando para frente, sempre atento aos comandos da professora. Em segundo lugar vinha o número, o número dois, também muito comportado, gostava mesmo de obedecer a professora, olhar para frente na filinha, bem bonito. E em terceiro lugar, o número três, também muito comportado, sempre obedecendo a professora. E em quarto lugar, o número, que número é esse? O número quatro, também era um número muito comportado, olha, sempre olhando para frente. E a professora número zero, muito contente com esses alunos. Mas aí no quinto lugar, vem o número cinco. O número cinco não gostava de olhar para frente, ele sempre estava olhando para trás. E a professora número zero sempre chamando a sua atenção. Número cinco, olha para frente, mas ele sempre gostava de olhar para trás. E em sexto lugar, o número seis, que assim como o número cinco, gostava de ficar olhando para trás. E os dois ficavam olhando para trás, fazendo bagunça. E a professora número zero, muito triste com esses dois, que sempre olhava para trás. E em sétimo lugar, veio o número sete. Ah, o número sete era um aluno excelente, olhando sempre para frente. E não importava com o número cinco e o número seis, que estavam olhando para trás. E em oitavo lugar, o número oito. O número oito, ele não sabia se olhava para frente, se olhava para trás. Então, ele olhava dos lados, mas não tinha nada de ficar olhando para os lados, porque ele ia na fila, bonitinho, sem fazer bagunça. E em um lugar, o número nove, que também era um aluno muito comportado e sempre estava olhando para frente. Todos os alunos aqui, o número um, dois, o três, o quatro, o sete, o oito, nove, eram os alunos comportados. Apenas o número cinco e o número seis, que olhavam para trás. E olha só que dica legal na hora de vocês escreverem os números, na hora de vocês fizerem a atividade de números, ou na hora de fazer a data. Vocês vão lembrar que os únicos números que olham para trás é o número cinco e o número seis. E na nossa atividade de hoje... Deixa eu colocar aqui para vocês. E na nossa atividade de hoje, o nosso amiguinho aqui, os nossos amiguinhos estão aqui mais uma vez. E o nosso amigo de hoje veio contar uma novidade para vocês. lá no país onde ele mora. Alguém lembra? Da Itália. Lá na Itália, um dos pratos típicos que as pessoas mais gostam de comer é a pizza. Então, você vai abrir a sua postula lá no numerar, na página 25. Olha só. Nós temos duas pizzas. Olha que elas são pizzas que têm muito queijo aí nelas, né? Só que está faltando o tomate, que olha aqui em cima. Aqui em cima tem tomate e aqui embaixo não tem. E vocês vão ter que desenhar dez tomates em cada pizza. Se a tia desenhar, não dá para vocês verem. Então, a tia trouxe os tomatinhos para a tia colocar aqui, mas vocês vão desenhar dez tomates. Vamos contar com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós também vamos colocar dez tomates na outra pizza. Lembrando que vocês vão desenhar aí, tá bom? Contando junto com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, tem uma pergunta bem aqui embaixo. Quantos tomates, quantos tomates nós desenhamos ao todo, nas duas pinças? E para a gente descobrir, a gente vai ter que contar. Vamos contar junto com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Mas, como forma o número vinte? Ah, nós vamos pegar o número dois e vamos pegar também o número zero. Dessa forma aqui, que é o número vinte. E nós vamos escrever, lembrando que o número dois sempre olha para frente. Nós vamos escrever primeiro o número dois, que depois o número zero. E aí, é só colocar a data. Beijos e até a próxima aula.